Tá, pode deixar, pode deixar. Daí eu tiro de letra. Valeu, valeu, valeu. Mano, eu farpei os caras lá, velho. Agora é com a gente, velho. Não vai fazer feio, pelo amor de Deus. Eu vi, eu vi. Eu vi você farpar, eu vi. Fiquei meio com medo, hein? Não tem como voltar atrás agora, velho. Eu não tô tão confiante. Aí você foi farpar, mas beleza. Vamos mandar a hashtag aí, Team Pimenta, rapaziada. Vamos ganhar na votação, pelo menos. Se a gameplay falhar, né? É, pelo menos a gente faz mais barulho, né? Pô, deram um gosto, pai, hein? Vamos embora, hein, rapaziada. Vamos amassar. Nossa, esse mapa é osso, hein? Quem vai de sacrifício aí? A gente amarela, hein? Não esquece. Sim, sim, sim. Tem esse detalhe aí. Escorrega, escorrega. Ih, eu caí. Mano, a vovozinha a gente vai ter que de sacrifice, velho. Ele tá fazendo tudo sozinho, ó. Vamos gerar na vovozinha. Vamos gerar na vovozinha. Bora, bora, bora. Não, eu acho que, mano, vai um na vovozinha, se mata e acabou, velho. Aí, eu tô embaixo dele. Eu tô sem fim embaixo. Eu tô sem fim embaixo, filho. E dá porrada nele aí. Os caras tão deitados ali fingindo de AFK, velho. Ah, mano, a vovozinha tá acordada lá, cara. A vovozinha tá full tryhard, velho. Se você ficar embaixo, é ruim, ô, pimp. Mano, mata a vovozinha ali, ô, pimp. Nossa. Pô, esse dex aí é muito tryhard, mano. Ó lá. Que a vovozinha vai cair agora, vai cair agora. Pronto, agora eu quero ter que te pegar aí, pimp. Ah, agora eu quero ver se ele vai... Agora eu não sei, agora eu não sei. Eu vou ficar aqui pelo empate, tá? 3v1. Tá todo mundo deitado lá. Eu tô tranquilo, tô tranquilo. A gente joga pelo empate aí. É isso, esse mapa sim, velho. Faz promocação, deita no chão, é, deita no chão. Eles vão ficar deitados por causa da placa lá, ó. Placa não pegar, eles podiam pegar agora, né? Eu nem sei como deita. Uh, raspou ali no... Não se arrisca, não. Tá, eu vou jogar aqui no safe. A veinha veio aqui desse lado, pulou aqui, jogou 3 pra fora. Ele inventou a cara de nós tudo, pô. Pois é, ué. Os cara, os cara tão com estrada... Uh, aperteu o botão errado. Não se arrisca, não. Meu Deus do céu, cara. É pra perder logo, né, pimp? É isso aí. É o lance, mano. Tá certo, tá certo. Ô, eu vou na vovozinha, mano. O vovozinha. Não, vocês ficam safe aí. Eu vou na vovozinha. Tô indo lá, velho. Calma que a gente tá em maior número, irmão. Ai, mas, mano... Você caiu, Giga? Cai, velho. Me molhou, velho. Não consegui nem pular. Vou sair daqui, velho. Falou. Não, mas tem jeito. Não tem jeito. Tem que ir. Tá dois contra um. Mas eles iam vir. Ai, ai, agora. Segura. Problema sério. Ah... Ai... Ó, já gruda na veinha ali, mano. Deixa a veinha jogar não. Até ficar, aproveita. Gruda nela, gruda nela e pula. Gruda nela e pula. Aproveita, aproveita, aproveita. Aí, tá bom, tá bom. Vai lá, trouxe 10 agora. Levou, levou. Agora cada um fazia o seu agora. Aí, ó. 3v2, 3v2, 3v2. Vai. Vai que tá em casa. Vai lá, 2x1 aí. Cuidado aí. Levei mais um, levei mais um. Levei mais um, 2x1, 2x1. Calma, baby. Vamos cercar ele. Vamos cercar ele na porrada. Ó, tá no cauteado, tá no chão. Pode arrastar. Ah, eu vou embora com ele. Ó, pula com ele, pula com ele. Pula com ele, pula com ele. Pula com ele, pula com ele. Ai, não, 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 não. Não, não. Não. Ai, ele me peitou. Tá na sua mão, gigante. Vou deixar com ele. Ó, tô escondido, tô escondido. Ele não sabe onde eu tô. Ele tá descontando. Eu tô muito secreto, velho. Tá, mano, eu vou pegar ele depois. Eu não vou aguentar ficar esperando muito, não, hein. Vou sentar aqui e vou pedir um lanche. Ele tá tentando entrar na sua mente. Ele tá aí, já conseguiu, porque eu já tô nervoso. Ele tá com medo, tá com medo. Vai, 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 vai. Ih, deitou. Nossa, ele deitou na sua frente, Chiga. Vou deitar ele na porrada. Boa, 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 Chiga. Ih, tomei na nuca. Eita. Dá na hora de jogar, que ele é malandro. Ele tá acordando rápido. Vou sair e vou comemorar um pouco. Vai, joga pela janela. Ele acorda rápido. Ele tá jogando pro empate, porque sabe que a vovozinha caiu. Olha lá. Exatamente. Olha lá. Vai, 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 vai que vai. Vai, vai, vai. Não afina, não. Vai na fé. Ele não quer briga, ele não quer briga, ele não quer briga. Não dá, não dá. Fica difícil, eu tô correndo sozinho no octógono atrás dele aqui. O octogono é meu, eu tô no centro do rim. Olha o que é isso, ele ficou doido. Tá maluco. Boa, boa, boa. É agora, é agora. É giratório agora, pega ele. Meu Deus. Eu tentei agarrar nele e agarrei na mureta ali, não deu certo. Vou tentar de novo. Quebra na porrada, quebra na porrada. Você cai na porrada agora. Aê, boa, boa, boa. Aê, boa. Malacói. 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 Ele tá em choque, ele tá... Já percebeu que ele não leva na mão comigo? Faz de gancho. E aí, agora... Mas ele tá certo também, eu faria o que ele tá fazendo. Eu também estaria comendo. Cara, tem que ler o regulamento, se isso aí pode, hein, porque... Antijogo, né? É, antijogo, velho. É, 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 é. Tá correndo. Eu não vou nem dar soco, vou correr atrás dele comemorando, ó. Ele não vira pra brigar, se liga, ó. Ele não vira. Vira o sentido, vira o sentido. Aê, boa. Vai, tá. Aê, aê, boa. Não, boa, boa. Sentei, sentei. Ih, eu acho que ele não... Ih, ele tá escondendo o jogo, hein. Dá um jab, dá um jab, dá um jab, dá um jab, dá um jab. Aê, aê, não vai. Aê, N.A. Ah, de boa. Olha lá, velho. Dá pra fazer 2-0 ainda. Não gostei, não. Não gostei, não. Não gostei, não. Pô, vamos subir todo mundo lá em cima? Sobe lá em cima, todo mundo. Vai. Juntou, 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 juntou. Tipo lá embaixo não ia dar também. Velhinha morreu, velhinha morreu. Solta o ping. Vai, gigante. Bate com o cara. Solta o ping, velho. Morri, morri, morri. Eu tô nocauteado também. Ó, a gente perdeu a vantagem, hein. Boa, do Nox. Boa. Viúdo, dois, 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 dois. Dá ele, dá ele. Eu vou derrubar esse aqui, ó. Ele me derrubou. Tá aqui comigo. Deixa o dinossauro. Vai, 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 vai. Não corre não, não corre não, não corre não, vai. Levou. Não, não, gigante. Não, gigante. Não, gigante. Gigante. Oh, my God. Ajuda o ping lá, ele tá mal. Ajuda, ai. Capitão, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí. O dinossauro foi, o dinossauro foi. O capitão, o capitão tá caindo. Agora não precisa pular, não precisa pular. Ah, o cara voltou. Encomenda o corpinho dele, isso, mano. Vem, vem. Não, 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 não. Calma. O Eduardo se matou sozinho. Calma, calma, capitão, calma. Vai, gente, vai dar tempo. Acorda, capitão, acorda. Acorda. Acorda, não segura ele. Isso, que mal. Nossa, velho. Acorda, capitão, não deixe. Agora, agarra nele, agarra. Agora faz o que não. Eu tô ficando tenso aqui, cara. Tá valendo já. Vambora, vambora. E é o do carro, e agora? Eu não sei deitar. Pula lá e derruba todo mundo. Deitar, você segura o botão de chute. Segura o botão de chute. É, morri. Morri não sei como. É, então. Eu posso pular lá e tentar pegar ele, ATT. Tenta. Vai dar confiança. Melhor não, melhor não, melhor não. Ô, só fica aí que eu acho que a gente ganha. O caminhão deles vai ficar pra trás, pô. É só esperar, é só esperar. Nosso caminhão tá na frente. Eles tinham que ter pulado. Abaixa aí, abaixa, abaixa, abaixa. ATT. Eu acho que ele vai... Aí, ele conseguiu, velho. Não, ele vai perder. Perdeu. Perdeu. Ganhamos, ganhamos. Eu trolei, eu trolei, my bad. O cara me deu um socão, caiu, morri. Entendi. Eu já morri não. Ó, não pula nesse mapa, rapaziada. Não pula. ATT, segura no cara ali, que eu vou jogar com o Kuro Noski. Não precisa, não vem não. Deixa eu sozinho. Vai você, ATT, com o cara ali. Ah, cara me derrubou. Eu tô safe aqui, ó. Joguei mais um. Foi pro chão. Pronto. Vem cá, deixa comigo. Deixa eu te dou. Deixa eu te dou. Ai, ai, pinho. Deixa eu te dou. Vai, 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 vai. Mano, um tem que jogar quando o cara cair. Não pode ir, todo mundo. Deixa comigo, deixa comigo. Se você não me derrubar, eu levo ele. Peguei ele, peguei ele. Não, não. Aê, boa. Vai, Silvio. Três, três pro chão. É isso aí, mano. Bora, guys, vambora, vambora. Esse mapa aqui, hein, que tá na parede, guys. Parede? É, que quando o negócio começa a girar ali, dá ruim. Ih, vai começar a girar, velho. Segura no chão, segura no chão, segura no chão. Ih, moio, tá todo mundo voando. Que bagunça, velho. Aê, pronto, aí, ó. Morri, joguei. Ai, eu caí. Tô aqui, velho. Tô aqui, tô segurando aqui embaixo, tô segurando aqui embaixo, ó. Tô lutando pela sobrevivência. Aê, 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 foi nosso. Tá um x1, tá, TT? Isso, a TT. Boa, boa. Vai, TT, vai, TT. Nossa senhora. Que gameplay avançado, aí, é, mo... Ah. Tá, Meg, tá, Meg. Próximo mapa vai ser nosso, muita fé. Ai, caí. Segura, TT. Segura, TT. Só segura na perapa no trem aí, que não vai ganhar. Olha, fica alternando as mãos, TT. Alterna as mãos, aí. TT, você... Cara, eu te amo, TT. Ah, TT do Brasil. Ah, TT do Brasil. Jogue demais, moleque. Eu amo demais. Mãozinha pra cima aí. A TT, monstro, A TT. Vamo, vamo, Pimp. Ah, meu jogo cresceu. Cresceu, avisa eles que cresceu. Não, tá 2v2, tá 2v2, 2v2. Vem pro narigudo, vem pro narigudinho. É você contra o rato, hein? É o rato esse aqui? Ah, friello. A natureza marca o rato. É nóis, é nóis. Ele vai sair. Não, não deixa. Dá naquela cabeçada. Ele vai tentar. Isso, ele foi os dois. Foi os dois. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pimp, confio em você. Boa, garoto. Voltei. Voltei, irmão. Voltei. Eu não vou cair. Caramba, agora ele pegou. Agora já era. Isso, agora não tem como. Eu não vou cair. Demos o trabalho. Demos o trabalho. Não foi de graça. A cabeçada não tá resolvendo. A narigada resolve. Eu já vou grudar aqui já, velho. Abraço, tio. Vem pra esquerda. Vem pra esquerda. Trabalha. Não fica no meio, não. Não fica no bate-cabeça. Não fica no bate-cabeça. Aqui, ó. Aqui a gente trabalha. Vai, derruba esse aí. Ih, gruda, 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 gruda. Moeou. Nossa, levei o meu. Eu levei o meu. O Brasil tá com você, TT. Mas eu confio, TT. O Brasil tá com você. Confio, TT. Boa. Ah, do trem é nosso. Esse mapa é nosso. Quer dizer, esse mapa aqui não é deles, na verdade, né? Tem dois x1 aqui. Cadê eu? Morri já? Ih, morri. Esse aí que você tá, ele é muito cansado do Noski. Eu confio que você ganha ele. É. Já joguei ele pro trem. Já joguei. Morri. Boa, Du. Boa, Du Noski. Ai. Chuta, chuta, chuta. Deixa ele subir, não. Deixa ele subir, não. Eu vou segurar ele lá embaixo. Joga ele lá embaixo. Eu vou segurar ele. Fica, pô. Vou segurar ele aqui, Duma. Cai, ele vai pular. Não vai suar, não vai suar. Não vai suar, não vai suar, não vai suar. 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 Não tem, cadê o trem que não vem? Ah, ele me derrubou, ele me derrubou. Eu vi que ele vai subir. Vai, bola, garoto. Pim segurou com o nariz e disse assim. Nossa senhora, acho que já era agora, Pim. Ah! Esse mapa aqui, mano, só marca. Eu vou por cima ali. Vou tentar fazer aquela ensaiadinha de trivela. A gente passou já tarde. Não, não, Pim, caiu. Que isso? Meu Deus. Ah, mano. Essa valeu? Remake, please. Bora, vai. Então eu vou chamar ele no desafio, ó. Vou chamar aqui, ó. Ele vai cair. Eu não vou ficar aceitando esse desaforo, não. Desce aí. Vai, vai. Pega aí e pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Aê, pula. Vá, vá, vá. Dourado, chorado. Uh, esse aí, esse é meu mapa. Eu vou por baixo. Na real, cada um vai no respawn aí. Ó, eu vou por cima aqui na esquerdinha aqui. Vou na esquerdinha aqui. Boa, time. Boa, time. Ó, a mão veio boa, hein. A mão veio boa. Calma, calma. Tá comigo.